Devolvi o cordão e a medalha de ouro E tudo que ela me presenteou Devolvi suas cartas amorosas e as juras mentirosas Com que ela me enganou Devolvi a aliança e também seu retrato Para não ver seu sorriso no silêncio do meu quarto Nada quis guardar como lembrança Para não aumentar meu padecer Devolvi tudo, só não pude devolver A saudade cruciante e amargura meu viver Devolvi o cordão e a medalha de ouro Devolvi suas cartas amorosas e as juras mentirosas Com que ela me enganou Devolvi a aliança e também seu retrato Para não ver seu sorriso no silêncio do meu quarto Nada quis guardar como lembrança Para não aumentar meu padecer Devolvi tudo, só não pude devolver A saudade cruciante e amargura meu viver Nada quis guardar como lembrança A saudade cruciante e amargura meu viver A saudade cruciante e amargura meu viver Por favor, só não pude devolver A saudade cruciante e amargura meu viver A saudade cruciante e amargura meu viver